Preocupação em Rato Rafaim participa em cerimônia de consolidação Organização Resistência Sagrada Família Iesuco Garibai, posto administrativo Baucau, município Baucau. Hoje, nós temos que fazer o impacto na comunidade de Liliu e na área rurais, especialmente em Iesuco Garibai. Nós temos que fazer o rendimento de Liliu e Iesuco Garibai, seriam produtos locais, barracas. Mas quando a gente passa, nós temos que seriam mercadorias, e nós temos que fazer o impacto negativo, o impacto negativo na comunidade. e o impacto na comunidade de Liliu e a comunidade de Liliu. Em сотvor da escola, nós temos que fazer o movimento, e a gente faz muito tempo, para suportar Liliu. Nós temos que fazer o trabalho não é muito師, e nós temos que fazer o movimento, o desenvolvimento, o desenvolvimento e o povo de Timor-Lestia. A gente, quando o orçamento circula, a gente está afetada para o povo que se torna a NBQ. E a capacidade de ter serviço é a viabilidade de NBQ. E o povo NBQ, a maioria NBQ, a base NBQ, a base. E o serviço de agricultura, a gente está afetada para o povo NBQ, a maioria NBQ, a base. O povo NBQ, a maioria NBQ, a base. A gente chama de consideração do povo na área remotas. O governador é o Parlamento Nacional e o goberno do Estado. O que é isso? E a Lourão Sexta foi na Lais Nê, proposta do Orçamento Geral do Estado de Tinarim, Rua Nulo, em Beira Montante, Bilão, Ida, Ponto, Atos Nen, Nen, Nulo, Resim, Walo, nela passa e refaz a Generalidade e o Parlamento Nacional, afinal a discussão de Lourão Tolo. Proposta do Orçamento Nê, ela passa votos a favor de Sanulo Resim, Tolo, contra Sanulo Resim, Lima, na abstenção de Rua Nulo Resim, Lima. Abraão Amorala, Batli Sarmento, Zé Men.